Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje meus amigos eu trouxe outra pedra bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouquinho mais sobre as propriedades energéticas e outras características da Jade Rica, essa pedra muito bonita, bem interessante tem essa coloração verde com esse fundo branco e hoje nós vamos estar falando sobre a Jade Rica, então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho para dar continuidade ao nosso vídeo de hoje, fui! Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje é o dia da Jade Rica, essa pedra fantástica com a coloração verde bem manchadinha, é bem bonita e possui propriedades energéticas bem interessantes A Jade Rica, ela é oriunda da China, sim, ela vem de lá da China e ela é composta por Jadeite, então assim, ela é considerada como Jade mas na sua constituição ela possui a Jadeite, que é um dos dois elementos minerais que também são considerados como Jade o outro elemento mineral considerado como Jade, além da Jadeite, que compõe a Jade Rica, é a Nefrita, então temos esses dois elementos que também são considerados como Jade A Jade Rica, ela é considerada como a pedra dos sonhos, ela é considerada como a pedra dos sonhos, então ela te ajuda a ter sonhos mais bonitos, sonhos mais felizes Além de ser responsável por dar inspiração, te dar inspirações para ter mais ambição na vida e conquistar os seus objetivos Além de confiança, ela também estimula e desenvolve a sua confiança e sua sabedoria A Jade Rica, ela também é considerada como a pedra da fidelidade, devoção e amor Ela tem essa parte verde, você pode estar usando no seu chakra cardíaco, então ela vai estar desenvolvendo essa parte de devoção, fidelidade e amor No quesito amor, eu sempre indico que você pareie, junte, faz um combo da Jade Rica, que possui essa coloração verde, com outro cristal de coloração rosa, que pode ser um quartzo rosa ou outro cristal de sua preferência Uma característica, uma outra característica bem inerente, bem interessante da Jade Rica, que ela te ajuda a eliminar emoções suprimidas Às vezes nós possuímos certas emoções e nós guardamos no nosso interior, não compartilhamos, não tentamos entender o porquê dessas emoções que estão sendo suprimidas e guardadas no nosso interior Então a Jade Rica, ela vai te ajudar a eliminar essas emoções suprimidas e entender o porquê, o que está acontecendo ou porquê você está mantendo essas emoções suprimidas Que elas não fazem bem a nossa saúde e podem ser causadoras de outros distúrbios, de problemas de saúde Então ela vai te ajudar a eliminar essas emoções suprimidas e a fazer com que você entenda o porquê que elas estão ocorrendo em sua vida E você pode fazer com que essas emoções suprimidas sejam eliminadas colocando uma Jade Rica embaixo do seu travesseiro Enquanto você dorme, durante a noite ela vai emitir suas vibrações energéticas e isso vai te ajudar a eliminar esse tipo de emoções suprimidas que são extremamente nocivas para a nossa saúde Vamos estar focando aqui, vamos focar nessa parte, acho que a luz vai melhorar aqui, aqui está melhor E ela também, essa Jade Rica, ela foi muito usada pela sociedade e a civilização maia E eles acreditavam que a Jade Rica, ela traz uma estrutura física, uma estrutura emocional e intelectual para nossas vidas Ela vai desenvolver e equilibrar essas estruturas Além disso, ela foi usada por outras culturas também como uma pedra da longevidade Pois ela te auxilia a manter o seu organismo de uma forma muito mais equilibrada E assim você pode ter uma vida bem mais longeva, bem mais feliz e bem mais saudável Além disso, a Jade Rica, ela é uma pedra considerada como uma pedra que vai dispersar, que vai cessar qualquer tipo de energia negativa Que possa estar te atingindo, que possa tentar te atingir como inveja, vampirismo energético Então é sempre bom ter uma Jade Rica juntamente com você Ou coloque debaixo do travesseiro quando você for dormir Ou em suas meditações, é bem interessante, eu recomendo bastante Então é isso meus seres iluminados, meus amigos, minhas amigas Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Jade Rica E se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Deixe seu comentário, o seu joinha e o seu like Que é muito importante para a divulgação do nosso material que é feito com todo carinho Além de ativar o sininho das notificações para ser avisado Toda vez que tiver um material novo aqui no canal E nos sigam no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá eu posto tudo o que vai acontecer aqui no canal em primeira mão Além de material exclusivo para o Instagram e muito mais Então é isso meus amigos, mais uma vez Gratidão, um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Fui!